E aí beleza, aqui é o Matheus e eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, desculpa mesmo, esse vídeo já era pra sair na sexta Na sexta-feira, sexta não, na quinta-feira, sinto muito mesmo Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse portal, então já deixa o like aí Seguinte, você vai precisar só de Obsidiana Um bloco de sua preferência Spawn de Creeper Poção de Visibilidade E Poção de Resistência ao Fogo Só, só isso Pra começar, você vai pegar esse bloco da sua preferência E vai fazer o formato que você queira Só não pode ser de pé De pé o portal não funciona, tudo bem? Então é isso, coloca aqui Feito isso Você vai ter que cavar Dois Você vai ter que cavar dois buracos pra baixo Assim Um, dois Dois Um, dois Um, dois Pronto Feito isso, pessoal Você pode tampar esses buracos aqui que você faz sem querer Com um bloco de grama Tudo bem Pronto É só isso Agora Vocês vão ter que colocar Creepers aqui dentro Mano, você vai pôr um monte de Creeper mesmo, véi Vai pondo Vai pondo Creeper pra caramba Põe sem dó Sem dó do seu celular Que isso aqui vai lagar tudo Mais que o meu já esteja lagado Mano Vai pondo um monte de Creeper O máximo que der Mas toma cuidado Porque senão os Creepers podem se juntar na parede E ficar ali Sei lá Ó Isso aqui já tá bom Agora o que você vai fazer É jogar a poção de resistência ao fogo Ok E você vai fazer um comando aqui Você vai digitar Barra Summon Lightning Lightning Acabei de errar Lightning Underline Volt Só isso Errei Caramba, gente Errei duas vezes Agora tem que ir Isso, aleluia Ok Agora é só você jogar Invisibilidade Pronto Tá feito o portal, galera Se você gostou Deixa o seu like aí Mano Pra me ajudar bastante Se inscreve no canal E divulga o vídeo Pra três amigos Só três amigos mesmo, véi Mano Esse portal merece o like de vocês Na moral Esse portal merece o like Na moral É isso, galera Ah Outro aviso Mandem a skin de vocês No grupo do canal É o primeiro link Da descrição Entra lá, galera É isso aí Falows Até o próximo vídeo Que no caso vai ser Amanhã, domingo 蛍 Tchau 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 Obrigado.